Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem fala é o Pillowman Games, outra vez e estão aqui pessoas mais a inscreverem-se no meu canal, o que é normal, por causa que eu faço vídeos muito fixos, acho eu, acho eu, pelo menos eu gosto. E hoje estamos novamente no Devast.io, Devastium, como vocês quiserem chamar. Este é um jogo que eu gosto muito e é o que tem dado mais likes e hoje já tivemos a ver o Survival, no outro vídeo, o Battle Royale e já vimos muitas outras coisas. Hoje eu vou vos mostrar o Map Editor. Então, este aqui é para vocês criarem o vosso próprio mapa, dá para aumentarem assim, para vocês verem bem, cada coisinha, ou dá para diminuírem assim, quer dizer, isto é assim, diminuírem. Agora assim dá para eu ver praticamente o mapa todo, mas eu quero é ver-me só assim um bocadinho. Pronto, aqui nós temos muitas cenas que dá para nós fazermos, podemos meter isto tudo, podemos meter caixas, podemos meter explosivos, bombas e temos muitas outras coisas para explorar que eu nunca experimentei. Isto aqui, é a primeira vez, ok, vamos começar por construir uma casinha, aqui vai ser a porta, aqui não, vamos continuar aqui a nossa casita, quero aqui mais, quando eu carrego duas vezes num bloco que ele desaparece, apagas, isto tem que ter com muito cuidado, deixa eu ver, vou diminuir aqui só para conseguir ver bem, ok. Isto até parece ser fixe, este editor de mapa, depois será que dá para convidarmos os nossos amigos para jogar, isso eu não sei, nunca, é a primeira vez que eu estou aqui e volto a repetir. Vamos aqui fazer o nosso chão, isto é o chãozinho, tem de ser bem bonito. Isto é tipo Minecraft criativo. A Freste, o que é que eu havia de gostar de jogar aqui neste modo? Ela gosta muito de construir, ela gosta muito de construir, ela gosta muito de construir, só que depois ela tem de aprender a construir bem, mas já ela vai aprender, que depois vocês veem. Estou aqui a meter o chão, vamos dar uma aceleradinha nisto. Pronto, já acabamos aqui o nosso chãozinho, está bem bonito. Vamos agora meter uma porta, vai ser uma assim, muito bonita. Rodar é no R, ok, S, ah, bolas. Tirar aqui a porta. Pronto. Agora, eu não quero mais isto. Ok, o que é que eu vou querer agora? Agora, nós vamos decorar por dentro a casa, é claro. Vamos meter um sofá, assim como a almofada. Onde, aqui? Provavelmente aqui, sim. Ok, o que é que podemos meter mais? Isto aqui é o que? É uma máquina? Assim? Parece ser giro. Isto vai ser um laboratório científico. Vai ter montes de máquinas. E todas muito estranhas. Vai ter uma árvore de natal, é claro. Como sempre. Aqui no cantinho. Sim. E vai ter presentes. Há presentes de outras cores. Ah, também presentes de outras cores. E eu quero o pequenininho. Ah, dá para meter em cima. Quero meter. Ah, não. Ah, eu tirei o chão. Não queria tirar o chão. Parece que não dá para meter presente em cima do chão. Tem de tirar o chão. Então, eu não quero nenhum pequeno. Se é para partir o chão, não. Ok. Eu vou meter também. O que é que dá para meter mais? Um computador. Aqui é um computador. Vou rodar aqui no R. Aparece assim. Aqui, exatamente. E vamos meter uma cadeirazinha. Uma cadeira. Uma amarela. Rodar, rodar. Pronto. Vamos meter um cofre, é claro. Tem de ter sempre um cofre. Um cofre. Vai ficar onde? Vai ficar aqui neste cantinho. Opa. Aqui assim. Exatamente. Vai ter um lavatório. Não, vai ter uma casa de banho. Depois vai ter uma porta ali para a casa de banho. Então, isto aqui. Vamos meter uma plantinha. Só tipo uma plantinha. Só para decorar. Aqui. Vamos meter. Ok, o que é que podemos meter aqui? Uma televisão. Aqui em cima não. Vai ficar tipo... Aqui. Para não ficar muito perto. Para não aguar os olhos. Vai ter explosivos? Não. Não vai. O que é que estes tubos? Não sei bem para que é que servem. Tem estradas até. Boa, fixe. Tem muitas coisas. Mas eu agora... Quero tirar aqui... É este. Ok. Eu quero tirar este bloco daqui. Aí eu tirei errado. Não é para aqui. Onde é que vai ser a casa de banho? Vai ser para aquele lado. Vai ser para aqui. Assim. Aqui, exatamente. Vai ser assim. Um corredorzinho. Isto vai ser um laboratório científico. Vai ter... Uma casa de banho para homens. E uma casa de banho para mulheres. Ok. A casa de banho tem de ser mais ou menos grandinho. Assim. 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 Bola já é aqui. Dá para eu passar pela parede. Isto é muito fixe. Vou meter a parte. Que deve ser de madeira. Por causa que estamos aqui dentro da casa. Não é preciso estar a meter portas de ferro. Ok. O que é isto? Não sei. Ok. Ah, ainda faltam as paredes aqui da casa de banho. Hum. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui. Assim. Assim. E assim. Aqui vamos dividir ao meio. Eu acho que não está bem ao meio. Aqui estão três. Aqui estão quatro. Vamos ter que aumentar um... Ai. Isto fica aqui. Isto sai. Isto sai. Isto sai. Isto vem para aqui. Para aqui. Para aqui. Está a ficar giro. Não está. Não tem aqui o cometador. Depois vamos ter que meter o chão todo. Eu vou acho que dar outra. Tipo. Assim um. Como é que se diz? Uma acelerada. Aham. Exatamente. Vou dar uma acelerada. Pronto. O chão aqui já está pronto. Novamente. Se eu espero é que o mapa salve depois quando eu sair. Porque senão vou ficar muito chateado. Ok. Vamos. Vai ser aqui assim a sanita. Aqui. Fica bem. Fica bem. Vamos meter onde é que está o lavatório. Sei ser. Isso vai ser aqui do lado. Porque não vai estar assim na casa de banho dos homens e das mulheres. Vai estar aqui. Depois aqui isto. Vai ficar deste lado. Ok. Mais alguma coisa que dê. Acho que não. Infelizmente está um pouquinho nada limitado. Não é como o Minecraft. Mas. É bom na mesma. É bom na mesma. Eu vou fazer tipo uma estrada. Assim. Tipo aqui ao pé. Uma estradinha. Não é preciso ser muito grande. Vai ser só qualquer coisinha. Eu quero rodar. Porque é que não está a rodar. Eu estou a carregar no R. E isto não roda. Porque isto não. É mesmo para não rodar. Ok. Vou ter isto aqui. Pronto. Acho que assim está melhor. Vai ser tipo assim. Aqui. 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 E aqui. Só uma coisinha assim. Onde é que está o que não tem nada. Acho que é este. Vamos aqui. Vou só acelerar aqui um bocadinho o processo. Pronto. Acho que agora. Temos aqui. O trabalho de hoje feito. Vejam só. A nossa casinha. Nosso laboratório. Quero dizer. Científico. As nossas casas de banho. O mar de natal. Temos a estradinha. Depois a estrada. Eu provavelmente vou aumentar. Se fizer mais as pessoas disto. Ok. Agora. Onde é que é para salvar. Não sei. Acho que é neste. Ah. O meu código. Isto é um código. 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 O código. Vocês não podem saber. Por isso. Vou ter que cortar. Infelizmente. Desculpem. Tchau. Pois. Eu descobri que eu fiz isto tudo mal. E agora. Vou. Simplesmente. Perdi tudo. Vou ter que refazer tudo de novo. Mas isto era só também. Para vos mostrar como. É que isto era. Provavelmente. Eu não ia fazer nenhuma série. Ou talvez. Ia fazer. Provavelmente. Muito provavelmente. Eu ia. Mas. Não sei. Se vai dar. Não sei. Se vou ter paciência. Para reconstruir tudo. Acho que não. Mas eu vou poder. Recomeçar. Mas. A mesma coisa. Não vou querer construir. De certeza. Mas foi este o vídeo. Tchau. E. Adeus.